As Notícias Nerds, edição de Vítor Molenas. Sejam bem-vindos, vamos para o desenvolvimento das notícias. A vereadora do PSD, Lourdes Ferramão Fernandes, questionou em reunião do Executivo, a Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Filipe Fernandes, sobre em que estado se encontra o projeto a desenvolver pelo IPT, sobre um estudo para a constituição da Festa dos Tabuleiros como recurso de desenvolvimento permanente para o Conselho de Tomar, projeto aprovado pelo município, que resultaria posteriormente num barómetro da festa e também, consequentemente, no futuro centro de interpretação da Festa dos Tabuleiros. O principal objetivo era que se fizesse um estudo para que depois, mais tarde, e que esse estudo fosse depois implementado, para que a Festa dos Tabuleiros se constituísse como um recurso incontornável de criação de valor em termos permanentes. Este valor económico, social, ambiental e institucional. Portanto, de facto, houve este assinar e este aprovar deste projeto. Esta equipa, com a Câmara Municipal, iria desenvolver e, provavelmente, desenvolveu esse trabalho, nomeadamente, estando subjacente à criação das equipas, a intervenção junto dos atores que os mesmos promoveram através deste projeto, e subjacente também um apoio que, nessa altura, foi determinado, de 75 mil euros, onde havia três momentos de apresentação ou de pagamento e em que o último era com a apresentação do relatório final. Esta equipa de projeto, depois da entrega desse relatório final, as partes avaliariam a pertinência da construção de um barómetro e de um observatório da Festa dos Tabuleiros. Tanto, neste contexto, como até ao momento, e sendo que o último relatório final tinha data de entrega de 1 de outubro de 2023, como até ao momento não tivemos informação sobre esta continuidade ou este propósito ou este resultado final deste projeto, saber se, de facto, a Câmara e este centro de investigação concluíram que é pertinente a construção do barómetro ou do observatório da Festa dos Tabuleiros. Na resposta à vice-presidente da Câmara do Mar, Filipe Fernandes, referiu que foram estabelecidos vários protocolos com o IPT e que está em estudo, nesta fase, precisamente a localização do futuro centro interpretativo da Festa. Estabeleceram-se vários protocolos com o IPT, um deles também com o tal centro de estudos e investigação, foram constituídas equipas de salvaguarda da Festa dos Tabuleiros e de construção daquilo que é o conteúdo que deve estar permanente no futuro centro interpretativo da Festa dos Tabuleiros. Não sei se recordam que foi realizada até uma exposição nesse sentido no âmbito dessas equipas, que foi promovida ali no Complexo Cultural da Levada, onde a intenção era mostrar aquilo que estava a ser desenvolvido pelo Instituto Politécnico de Tomar e pela Câmara Municipal de Tomar relativamente aos conteúdos que são para ser executados no centro interpretativo da Festa dos Tabuleiros. Como eu já tive aqui o cuidado de dizer, nós neste momento temos essa parte praticamente findada, é verdade, o Instituto Politécnico de Tomar foi nomeadamente essa equipa que acompanhou, foram peças fundamentais com a nossa equipa de turismo e cultura para a constituição de todo o desenvolvimento para o centro interpretativo. Resta-nos agora, em conjunto, perceber qual o melhor local para a instalação do mesmo. Relativamente à execução desse protocolo, relativamente aos conteúdos, esse está afindado, como eu já tinha referido aqui, estamos agora em condições de juntos, portanto eu penso que isto terá de ser uma decisão política e não só do Executivo em funções, mas também com a vossa contribuição, de definirmos em conjunto qual o melhor local para a implementação do centro interpretativo da Festa dos Tabuleiros, porque esse é o próximo passo para podermos passar a ação, então, no terreno. A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista veio a público em comunicado congratular-se com a escolha de Mário Balsa para a lista candidata às próximas eleições europeias que se realizam no próximo dia 9 de junho. Mário Balsa é professor, autarca na Assembleia Municipal do Entroncamento e vice-presidente da Federação Distrital de Santarém para o costo do atual presidente daquela estrutura socialista. Esta é mais uma escolha que prestigia a região e um excelente contributo para o debate sobre a Europa e a sua importância para o país. Mário Balsa é um dos melhores quadros do Partido, um homem experiente, com uma visão política capaz de juntar a perspectiva local, nacional e internacional, bem como a essência dos impactos das decisões europeias no território e no dia a dia das pessoas, refere o Costa. Comunicado acrescenta ainda, durante o próximo mês, o Partido Socialista irá desenvolver um conjunto de iniciativas que visam informar e esclarecer sobre o papel de Portugal na Europa e da Europa em Portugal. Serão ações que passam por contactos com associações cívicas, políticas, empresariais e ambientais, mas também com a comunidade escolar, estando Mário Balsa disponível para participar em todos e quaisquer debates e outras sessões organizadas pela sociedade. Quanto ao candidato, diz-se honrado com o convite e consciente da responsabilidade de representar a região num momento de enorme instabilidade geopolítica e de desafios sem paralelo na história europeia, lembra o Partido Socialista, por exemplo, o alargamento a leste e a necessidade de construção de políticas comuns justas e inclusivas do ponto de vista social e no cumprimento das transições ambientais, energética e digital, políticas que continuam a promover a coesão entre e em cada um dos Estados-membros. Foi inaugurado na tarde deste sábado, na antiga Escola Primária de Alquidão, na freguesia de Olalhas, Tomar, o Museu das Azenhas. O espaço da antiga Escola Primária, entretanto cedido pelo município à Junta, foi requalificado e acolhe agora dezenas de peças de uso doméstico, objetos relacionados com a escola, as alfaias e ferramentas agrícolas, entre muitos outros. Na inauguração marcaram presença, o Presidente da Junta de Freguesia atual, Rui Lopes, e da anterior, Jorge Rosa, o Diretor do Agrupamento de Escolas dos Templários, Paulo Macedo, a Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Filipe Fernandes, e o Deputado da Assembleia da República e Presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa. Antes da inauguração e visita ao novo espaço, Rui Lopes, o Presidente da Junta de Freguesia das Olalhas, agradeceu à população a doação dos muitos objetos do acervo do museu, lembrando que este já se encontrava há já algum tempo pronto, mas fechado. Já tem há algum tempo fechado e completo. Quisemos, na altura, e foi na altura do Jorge, que ele ficou pronto, depois ainda demorou algum tempo a finalizar a candidatura e a receber a parte final. Já podia ter sido aberto, mas nós queríamos conciliar as duas coisas, a praia e o museu. Assim fazemos já a inauguração do museu e deve estar para a inauguração oficial da praia, também para muito breve, que é isso que todos nós queremos. Queria agradecer, mais uma vez, a disponibilidade de todas as pessoas que vão e que deram os seus pertences. há ali muitas peças com bastantes anos de história e de trabalho. Temos ainda mais material guardado para acrescentar depois ao museu. Está guardado na outra sala depois a seguir. A escola, como vocês sabem, foi cedida pela Câmara Municipal de Tomar através do protocolo para nós fazermos esta remodelação e criar aqui o museu. Portanto, também, sem a Câmara Municipal também não era possível. E queria agradecer o empenho que o executivo anterior, ali na Pesôa do Jorge, teve para a realização daqui do museu. O museu irá funcionar, portanto, as inscrições serão feitas na Junta de Freguesia, portanto, no horário normal da Junta de Freguesia. E depois irá vir uma pessoa aqui abaixo ao museu abrir e explicar o seu conteúdo. Seguiu-se a intervenção da Vice-Presidente da Câmara de Tomar. Filipe Fernandes começou por lembrar a importância de devolver à comunidade a antiga escola, agora como espaço museológico. Uma das boas, das grandes iniciativas que eu acho que este executivo tomou foi efetivamente devolver as escolas abandonadas à comunidade. Sejam elas por via do associativismo, sejam elas por via da Junta. Porque efetivamente o edifício abandonado nada traz de novo para uma comunidade. E agora sim, ele vai trazer vida, e vai trazer história, e vai trazer cultura, que é isto que todos nós ansiamos para o nosso território. Como já disse o Sr. Presidente, e muito bem, temos agora duas grandes ofertas turísticas no vosso território. Temos aqui este espaço maravilhoso que as escolas podem aproveitar, que o associativismo pode aproveitar, e brevemente teremos também a Praia Fluvial, que foi também um projeto que a comunidade das Olalhas desejava muito, e que agora passa a ser uma realidade. Estamos a pouco tempo de ela se tornar aberta ao público, que também é uma novidade que trazemos para vós, e de resto teremos, Olalhas terá aqui uma oferta maravilhosa para a sua comunidade e para aqueles que a visitam. Dizer que este é um espaço que vai integrar aquilo que é o roteiro museológico do município, nós temos vários espaços, uns que se encontram na cidade, que estão abertos pelo município, mas temos outros que são dirigidos pelo, são museus particulares, ou são museus dinamizados pelas juntas, que fazem igualmente parte do nosso roteiro museológico, mas com uma dinâmica própria. E eu deixo o desafio aqui ao Executivo atual, para que efetivamente este seja um espaço vivo, onde tudo pode acontecer, mais do que visitas, ter também um espaço onde a comunidade pode vir desenvolver as suas atividades, porque é isso que nós queremos, que sejam espaços vividos por todos nós, porque só assim fazem sentido. Com o intuito de promover e incentivar o sucesso escolar, o município do Sardual irá entregar, pelo oitavo ano, prémios de mérito aos alunos do décimo e décimo primeiro ano de escolaridade do Grupamento Escolas de Sardual, bem como alunos residentes no Conselho que frequentem outros estabelecimentos de ensino. No ano letivo 2023-2024, serão entregues seis prémios de mérito que se traduzem na oferta da inscrição na Universidade de Verão da Universidade de Coimbra, que decorre de 21 a 26 de julho e que tem como principal objetivo proporcionar aos alunos experiências de caráter pedagógico e científico em 24 áreas do saber. Além disso, inclui também atividades culturais e desportivas como forma de reforçar a ligação com a cidade de Coimbra. Com esta iniciativa, o município do Sardual pretende também proporcionar aos alunos o largamento das suas vivências pessoais, assim como auxiliar o processo de decisão em matéria de futuro académico. As candidaturas terminam já nesta terça-feira, 30 de abril, podendo ser efetuadas nos serviços de ação social do município. Rádio Earths Informação A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte continua a aguardar a finalização do processo de credenciação do Programa 20-30 que se encontra atrasado e que coloca dúvidas quanto ao valor das verbas a distribuir pelos grupos da ação local. Como disse a Earths Jorge Rodrigues, o coordenador local da Aderne, há já a certeza que o montante a disponibilizar, 150 milhões de euros, será seguramente metade daquele que foi atribuído no programa anterior. Nós estamos a aguardar a finalização da credenciação para o Programa 20-30. Vamos apresentar as ideias conhecidas à data da chamada ficha líder, ou seja, das áreas elegíveis para o próximo período de programação. Pensávamos que já teria concluído nesta altura este processo de credenciação, mas existe algum atraso, creio, que em breve teremos a informação sobre os montantes disponíveis e o plano de ação concluído. Na ficha líder, no modelo que se conhece atualmente, está prevista uma continuidade de um eixo, de uma linha de trabalho a continuar da valorização do mundo rural e da renovação de aldeias. Portanto, aparentemente, e isso será quase certo, que haverá uma continuidade deste trabalho da promoção do património rural das aldeias. Nós temos a informação a nível nacional que existe uma verba de 150 milhões de euros para distribuir por todos os grupos e os critérios que terão a ver com a população e com a área geográfica, o que é menos de metade do anterior período de programação. E se assim for, nós teremos o mínimo de 2 milhões e meio de euros para o próximo período de programação, que é uma verba muito escassa. Na verdade, o anterior período de programação também começou com alguma limitação de reservas e no final conseguimos chegar aos 10 milhões com as diversas candidaturas, reservas de eficiência, reforços e temos esperança que desta vez se passe o mesmo. No fundo, havendo projetos e havendo boas intenções e boas candidaturas, de uma maneira ou de outra tentamos chegar ao financiamento. A base aparentemente não será a grande dotação. Também a própria federação das associações já pediu uma reunião ao novo Ministro da Agricultura para tentar inverter a situação e melhorar a condição da abordagem territorial dos grupos líderes, mas de qualquer modo o que nós vemos também é que quando os projetos são bem construídos e bem feitos arranja sempre uma oportunidade de financiamento e portanto é ter as ideias e construir os projetos de forma interessante. Herpes Informação na Hora Certa Diária e Atualizada Os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente dão conta que o armazenamento da Albufeira do Castelo Bote está agora nos 96% com registro para uma queda de 3% relativamente à última semana de avaliação. Esta diminuição explica-se sobretudo pelos últimos dias de sol com temperaturas altas para a época primaveril. No entanto comparativelmente com a realidade de há um ano o total acumulado é superior em cerca de 7%. Ainda segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos falta cerca de 1 metro para que a barragem do Castelo Bote possa atingir o máximo da sua capacidade fixada em mais de 120 metros. Ferreira do Zésar e Alcanonense são os finalistas da edição 2024 da Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém o emblema da capital do ovo apurou-se às custas do Abrantes e Benfica com quem empatou a 0 neste domingo em jogo da segunda mão valeu a vitória 0-3 no terreno dos Abrantinos. Na outra meia-final o fazendense venceu por 2-3 em Alcanena depois de estar a perder por 2-0 mas não evitou a passagem do Alcanonense que na primeira mão tinha a ganho por 0-2 no complexo Sousa Gomes. Alcanonense e Ferreira do Zezer vão assim medir forças a 25 de maio no Municipal de Abrantes. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia hoje com o padre Rui Teresso. Na minha crónica de hoje partilho convosco uma realidade preocupante mas muito cara para a minha vida e tenho a certeza para a vida de cada um de vós. e o Papa Francisco nestes dias tem também referido ninguém tira a dignidade de uma pessoa. Todas as pessoas têm dignidade. Temos de saber acolher a história de vida que é da homem e que é da mulher. Isso deve ser uma preocupação não só de alguns mas de todos nós da sociedade em geral e de forma transversal. por exemplo um recuso que está numa prisão tem direito temos de respeitar a sua história de vida acolher os seus erros dar-lhe dignidade é dar-lhe vida é sabê-lo acolher. Um imigrante que deixa à sua terra natal o seu país que vai para outro país completamente para o desconhecido uma nova cultura novos paradigmas uma nova língua tem de se adaptar a uma nova realidade temos de saber acolher os imigrantes neste tempo que vivemos. Mas um outro exemplo muitas vezes tem de falta a dignidade parece quem nasce na Europa tem mais dignidade quem nasce outra parte do mundo não independentemente em que nós nascemos o funcionamento a língua ou a nação tem de dignidade cada homem e cada mulher ou ainda um exemplo muito mais forte para todos nós as crianças na faixa de Gaza vale menos a vida de uma criança na faixa de Gaza que vale num outro país não cada criança deve ter a sua dignidade não podemos destruir por destruir respeitar a dignidade e respeitar a dignidade é respeitar a história e a vida de cada pessoa e isso é fundamental e essencial nos dias de hoje diz assim o Papa Francisco é o Senhor que nos quer juntos neste momento tendo chegado por caminhos diferentes alguns muito dolorosos também por causa de erros pelos quais de várias maneiras cada um carrega feridas de cicatrizes cada pessoa carrega as suas próprias cicatrizes isto é devemos saber amar a história de vida cada pessoa as suas cicatrizes os seus erros as suas fragilidades e ajudar-nos aqui a fortalecer o coração destas pessoas e destas famílias e isso resume-se numa palavra dar-nos dignidade a todos e verdadeiramente a partir do meu coração do vosso coração da nossa sociedade para darmos ser testemunhas dignidade uns para os outros acolhendo cada homem e cada mulher acolhendo a sua história e é tudo assim fechamos vamos então ficar por aqui fique bem fique com a Hertz Estas e outras notícias em Radio Hertz ponto PT Tchau 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 Tchau